meu deus mal tô tremendo ai fedor ai nego vai pular no c ai nego eu tô filmando meu deus mas é muito eu tô com medo eu tô com medo cadê o maurício? eu tô com medo ai minha pressão vai subir eu vou desmaiar pelo amor deus ai nego voltou eles vão embora eles vão embora? quando que eles vão embora senhor? é que o maurício foi atrás que hora que eles vão embora? eu não aguento mais ficar aqui que hora que eles vão embora? você não balança não cai ai pronto segura a Sandra vai cair Sandra para de filmar segura com as duas mãos Sandra balança ela tá tremendo que nem quando ela teve que ela vai cair meu deus olha tudo aqui trabalha de novo caralho ô Maurício vem aqui vai vai que ser boa fica quieta fica quieta tem uns 40 porco aqui debaixo do louco ai eu não vou embora não tá na minha vida eu não vou embora não tá na minha vida eu não tô aguentando não pode não tá tudo embora você tá tremendo? eu tô tremendo eu tô tremendo gente não desça ainda não desça não desça você chora você é doce vamos embora eu vou morrer